Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer Ele conhece você intimamente, Sabe o que você pensa e o que vai fazer Ele é o amigo mais certo nas horas incertas, Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo teu coração Ele é o amigo mais certo nas horas incertas, Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas incertas, Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele 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 enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo o teu coração Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho mais certo nas horas incertas Ele é o caminho mais certo nas horas incertas Ele é o caminho mais certo nas horas incertas Ele é o caminho mais certo nas horas incertas Ele é o caminho mais certo nas horas incertas Ele é o caminho mais certo nas horas incertas Ele é o caminho mais certo nas horas incertas que já estão videologados, e também aqueles que vão adentrar. Louvado seja o nome dessa quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Estamos aqui, neste momento, na Avenida Farrapos 312, onde se encontra localizada a sede internacional do Ministério Restauração. E esse programa é um programa do Ombro Amigo Restaurando Vida, onde temos como presidente do Ministério Restauração, o pastor Humberto Schmidt Vieira. E como diretor de comunicação, nosso pastor Paulo Roberto dos Santos. E como coordenador desse trabalho do Ombro Amigo, nós temos também o nosso irmão Paulo Tadeu, ali da área Berceba. Glória ao nome de Jesus, esse que vos fala é o Diácono Givanildo, da área Bom Jesus. Então, nós estamos aqui nesta manhã para estar, mais uma vez, falando sobre esse trabalho que está no coração de Deus. Droga dependência, sabemos que é algo como saúde pública hoje. É muitas pessoas dependentes do álcool, da droga, e assim por diante. Amém, meus irmãos? E nesta manhã nós estamos aqui com um casal para estar falando daquilo que o Senhor Jesus pode fazer. Aleluia. Aleluia. Mas tudo tem uma caminhada até chegar a Cristo. E neste momento, eu queria estar deixando para o irmão estar se apresentando, depois a sua esposa, e assim nós vamos fazer uma oração depois e dar seguimento nesse programa. Em nome de Jesus, você que está aí, fique conosco, compartilhe essa programação com os teus contatos e nos ajude, fique até o final. Se precisar de uma oração, peça, escreva no chat, nós vamos estar orando no final. Em nome de Jesus. Irmão, fica a palavra. Rapaz, o Senhor Jesus Cristo, a todos os videodogados, é uma grande honra nós estarmos aqui para podermos falar da grandeza e das maravilhas que o nosso Senhor Jesus Cristo fez em nossas vidas. Estou muito feliz. Glória a Deus. De estar na presença de Deus e pela sua misericórdia. Hoje nós estamos aqui e vamos falar um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa caminhada até aqui e há de fazer até a sua vinda. Em nome de Jesus Cristo. Irmão Roseli. Rapaz, o Senhor. Bom dia a todos os ouvintes e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Vamos fazer uma oração, então, neste momento. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, meu Senhor. Deus poderoso. Nós chegamos ao Pai diante da Tua presença. Maravilhoso. Eu te pedi no Espírito Santo que Tu venha, Pai amado, direcionando o Senhor tudo aquilo, Pai amado, que vai ser, Senhor, falado aqui. Senhor Espírito Santo, nós estamos dependentes de Ti, Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a cada um, Senhor, que está neste momento, Senhor, videologado, aqueles que vão entrar, Senhor, nesses minutos que nós vamos estar aqui. Senhor, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o testemunho desses irmãos, Senhor, venha edificar vidas, meu Deus e meu Pai, que muitas vezes penso que não tem mais solução, Senhor. Senhor, mas a Tua palavra diz, Senhor, que enquanto a vida ainda há esperança, meu Senhor, no poder, na autoridade do Teu nome, Jesus Cristo, nós levamos, Senhor, o nosso pensamento cativo a Ti, neste momento, Pai da Glória. Toma conta, Espírito Santo, das nossas bocas, Senhor, neste momento. Usa os Teus servos como um instrumento, meu Deus e meu Pai, para edificar vidas que estão, neste momento, passando, Pai, por alguma dificuldade, Senhor. Mas tudo é com a Tua permissão, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, aqui, neste momento, peço que o irmão Ricardo, leia uma palavra, irmão Ricardo, para a nossa meditação e para os nossos irmãos que estão do outro lado, nesta manhã. Glórias a Deus. Salmo 139, Versículo 1, 7 e 16 Diz assim a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. No 7, Para onde me azontarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Verso 16, Os Teus olhos me viram A substância ainda informe E no Teu livro foram escritos Todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles Havia ainda Glórias a Deus. Aleluia. Aí está A misericórdia do Senhor, né? E o projeto que Deus tem Nas nossas vidas, né, irmão Guilherme? Irmão Ricardo. Tudo tem um começo, né, irmão Giovanni? Tudo tem um começo. Tudo começa. Deus, Ele começou, Ele escreveu. Ainda nós não era, Nós era uma massa informe, Nós não existia. Aleluia. E Deus já havia escrito Algo em nossas vidas. Amém. E determinado, né? E determinado. Ia acontecer se nós obedecesse a Ele, né? Aleluia. Que a obediência é o firme fundamento De todas as coisas, né? Sim. Para ter um bom êxito, né? Para tudo na vida tem que ter uma obediência, né? E nesse momento, então, Vamos estar dando início É uma pergunta que Não vamos fazer nesse momento Para os nossos irmãos Se os irmãos nasceram no berço do Evangelho Tanto a irmã Roseli Como o irmão Ricardo Primeiro um fala Depois daí, né? A irmã Roseli Nasceu no berço cristão, irmã Roseli? Não, não nasci no berço cristão Mas não pode falar Como é que foi a sua infância Como é que foi a sua criação Né? É a... Da parte do meu pai É a igreja católica, né? A gente ia Nas missas Todos os domingos E da parte da minha mãe Assim, lá Para o lado da minha avó É mais a parte de religião, né? Cheguei a frequentar Algumas coisas assim Mas não... Não me sentia bem, né? Naquele local Assim, né? A irmã Tinha quantos anos Quando... Nessa... Nessa frequentação Assim? Ah... Já... Desde pequeno? Não, não Pequena, não Já era depois de grande Já que eu fui Mesmo E... E aí fica... Eu achava muito estranho, né? Quando chegava... Aleluia Quando chegava aqueles... Aqueles espíritos, né? Incorporava, assim, Nas pessoas E aí eles davam Um grito Eu... Eu... Me... Ficava com medo daquilo Achava, meu Deus Meu Deus Isso não é de Deus E queria sair logo Daquele lugar Correndo, né? Era muito tenebroso Aleluia Acho que vocês vão ter que falar Mais perto do microfone Porque senão Quem está do outro lado Não escuta Ah... Ah... E aí? O irmão Ricardo Onde é que foi a sua infância Irmão Ricardo? A minha infância foi bem Bem atribulada A minha mãe e meu pai É... Se separaram, né? E eu vivia um pouco Na casa de um Na casa do outro Nesse meio tempo Meu pai foi preso E então A minha mãe também Se perdeu, né? Em festas E... E nos deixou de lado O irmão morava onde Nessa época? O irmão morava Eu morava Eu nasci No bairro Bom Jesus Em Porto Alegre Mas daí A minha mãe E os seus familiares Eram de Tramandain Né? A minha mãe veio de lá Da Atlântida, né? Pra trabalhar em Porto Alegre E conhecer meu pai E aí meu pai Se separaram Não deu certo Meu pai Era muito namorador E... Acabou, então Se separando E a gente Fiquei... Minhas irmãs Ficamos... Quando meu pai Foi preso Eu e minhas irmãs Fiquemos a... Assim... Abandonados, né? Morando na Bom Jesus Morando na Bom Jesus Em Tramandain Um pouco lá Um pouco aqui E um pouco pra casa De um tio Eu morei com a minha avó E... Até que meu pai Saiu da cadeia E daí Nós fomos Morar ali No lado da casa dela E quando eu vi ela Assim... Eu tinha 15 anos Quando eu vi ela Eu me apaixonei na hora Foi o primeiro momento Primeiro momento mesmo Fora a Deus E aí se confirmar a palavra Né? Que... Estava escrito Mas nós Nós muitas vezes Não damos ouvidos a Deus E Deus tem algo escrito pra mim Tem algo escrito pros ouvintes Pros filhos A desobediência Ela gera castigo Ela... E... Então ali Deus Me trouxe até ali Pra nós Se unir, né? E... Então Eu não Não dei Ouvido pra aquilo Fui desobediente Daí Já tinha vindo de um processo Não queria Aceitar As regras Do meu pai E me fui ao mundo E quando eu me fui ao mundo Aí eu caí nas drogas E aí já O casamento Que era pra ser perfeito Aquele casamento Vamos deixar um pouquinho Mais pra mim Aleluia Mas é Deus é poderoso Aleluia Glória a Deus Então meus irmãos Aí está, né? O irmão Ricardo A irmã Roseli Que Até chegar em Jesus Teve um passado É Triste Assim Quantos anos Que os irmãos Já estão juntos Assim Desde o que Até conhecer Jesus Foi um período Sim Todos Olha assim Baio irmão Hoje é uma benção Irmã é uma benção Mas por trás Dessa Hoje Do que Deus está fazendo Em nossas vidas Tem lá um passado Como Moisés Também foi lá Estava ali guiando um povo Antes de Moisés chegar Naquele processo ali Moisés era um homem Totalmente irado Que chegou a matar Um egípcio Mas Deus tinha um projeto Na vida de Moisés Desde o vento Da sua mãe Amém? E Moisés foi chamado Como um mui manso Um mui manso Depois de trabalhar Do processo de Deus Glória ao nome de Jesus Aleluia Então irmãos e irmão Aqui está Esse casal Que Deus hoje Está usando Na obra do Senhor Estamos ali Na bom Jesus E eu tenho visto ali Os irmãos Se esforçando ali Onde O irmão Ricardo Me pegou de surpresa Lá em casa Chegaram lá Em quatro Soldados Fardados E fizeram uma oração Lá em nome de Jesus Estávamos evangelizando Aleluia Então irmão Ricardo Então o irmão Conheceu a irmã Lá O irmão não era crente Ainda né Não Eu tinha Quatorze Para quinze anos Aí se passou Se passou Seis anos Daí Aí a gente A gente casamos Não se ajuntamos E como é que Era boa a convivência Dos irmãos Assim A minha dela Eu odiava ela Eu amava ela Eu odiava Eu era Meu irmão Eu Quebrei a cavícula dela Rachei a cabeça Quebri o nariz exposto Botei Pistola Na cabeça dela Vaca no peito Fiz Era usado Pelo inferno Fiz muita coisa ruim Por causa das drogas Por causa da desobediência Porque não entendia Eu gostava dela Ora a Deus Aleluia E Muita coisa nós passamos Ela sofreu muito Nas minhas mãos E eu na mão Do satanás Era usada Pelo inimigo Usado pelo diabo A minha cadeia Era para ser cento e um ano Cento e um ano De cadeia Chacina E muitas outras coisas Mas pela misericórdia De Deus Um dia Deus usou um profeta Dentro da cadeia Eu com o rosto no chão Chorando E aquele homem Falou que Deus Ele estava vendo a mim O meu processo Aleluia Aleluia E que Tudo ia dar certo E numa semana Então eu saí Daquele lugar Onde era para me ficar Trinta anos Preso E eu fiquei só sete Glória a Deus Aleluia Mas irmão Ricardo Até chegar Esse momento Quanto tempo Assim o irmão Foi dependente químico Vinte anos Vinte anos Vinte anos E a irmã Roseli Nunca usou a irmã Roseli Droga? Não Não bebia Bebia Sim Quando bebia Bebida alcoólica Alcoólica Mas era só Aí quando Era só um tempo Assim Depois não mais Porque eu não gostava Nunca gostei Cerveja Essas coisas E ele bebia direto Era noite toda Amanhecia O dia para a noite Bebendo Ele Era um poço Sem fim Mas Por isso que nós temos Esse trabalho do ombro amigo Restaurando vida Aleluia Hoje nós estamos aqui Com uma prova viva Daquilo que Jesus pode fazer Muitos podem procurar Em muitos lugares Mas verdadeiramente Se o filho vos libertar Verdadeiramente Se ele é livre Diz a palavra de Deus João 8 36 E verdadeiramente Só Jesus pode libertar Né O irmão Ricardo Então teve um processo Até chegar na presença De Jesus É um Um período Da sua vida Que estava Dominado Né Pelas suas emoções A sua A sua mente O inimigo Ele faz isso mesmo Né Mas a misericórdia De Deus alcançou E a irmã Roseli Está ali junto Firmezinha Sim Acompanhando ele Sim Glória a Deus A irmã é uma guerreira Né Passou pelo processo E hoje Estamos aí glorificando O nome de Jesus Eu fugia Para Quando eu fazia Homicídio Baleava alguém E nós fugimos Para Tramandain Para Solidão Que fique mostarda No nada lá Meu pai uma vez Chegou a dar 750 reais Numa casinha E no meio do nada Nosso banho Nós te cavava Areia no chão E ali nós tomava banho Fogão a lenha Às vezes ficava uma semana Comendo arroz Porque não tinha Acesso a outro lugar Então ela sofria Os peixe Ela era toda Assim como uma menina Toda delicada E botou a mão E se enfrentou E estamos aí Aleluia E qual dos irmãos Chegou assim Ter o conhecimento De Jesus primeiro Se os irmãos Lembram assim Primeiro contato Com Cristo Com o Evangelho Foi na infância Foi depois de adulto Foi as consequências Das Das Dos frutos Das decisões tomadas Que sempre tem Um momento Que a gente Fica marcado Nós fizemos Nós fizemos A comunhão Nós éramos católicos Meu pai Orava terço Nós orávamos terço Três vezes Por semana Dentro de casa O terço São cinquenta Ave Marias Não me lembro direito Cria Uma religião Uma religião Deus não leva em tempo Tendo ignorância Então Mas Deus sabia Que era pra ele Que nós estávamos Fazendo aquilo Todos ajoelhados Meu pai era muito Então Ali com quinze anos Foi onde Eu até acho que fui Por causa Assim Pra Fazer A A comunhão Lá Por causa dela A minha irmã Também fez Crisma E Daí aconteceu Aquelas coisas ali O meu pai foi preso E então eu E Eu fugi E quando eu fugi Aí Passou pelo processo Voltei E eles me prenderam Em dois mil e nove Eles me prenderam E aí foi O meu pai já Prenderam o meu pai também Porque era uma guerra de família E quando prenderam o meu pai Então Ele conheceu Jesus E começou a orar por mim O teu pai conheceu primeiro O meu pai conheceu primeiro A fé dele é É gigante É gigante Maravilhosa Eu não tava nem Você que está ouvindo aí Eu não tava Talvez Tem algum parente aí Que talvez ache que não tem uma solução Aqui está uma prova viva Não meu velho Toda vida orando Lendo a Bíblia Toda vida E daí eu fui morar com ele Porque ele orou por mim Eu fui chegando Deus foi trazendo Eu pra perto dele E ele tá Dia e noite De joelhos E lendo a Bíblia E orando Isso dentro do presídio Dentro do presídio E aí eu Comecei também Quando eu comecei A buscar a Deus Eu me lembro que eu estava Na segunda No presídio E me veio uma Bíblia Igual a do meu pai Deus mandou novinha Nem um inscrito E quem mandou essa Bíblia? Jesus Jesus Me venderam ela Por cinco reais Mas era Jesus Enviando pra mim E ali eu comecei E aí meu pai Foi pra Cusê-Geral Onde havia Os irmãos Mais concentrados Então Deus Aleluia Vamos deixar a irmã Roseli Falar um pouco ali Sobre Esse período que ele estava lá Irmã Roseli Como é que foi Pra irmã Ir visitar Era dificultoso Muito Muito dificultoso As visitas Lá O acesso lá dentro É bem difícil Tinha que passar Pela revista E aí tinha as revistas Íntimas Revistava as sacolas Revistava ali As pessoas A gente entrava E tinha as revistas Era muito Muito horrível A fila lá também E tinha que ficar na fila Teve algum processo humilhante Assim que a irmã Lembra de alguma coisa? Sim Teve uma vez Eu já tinha Já tinha me convertido Já nessa época E aí ele já tinha passado Da galeria Ele já tinha ido Eu me lembro Que eu liguei Para um tenente Becker Que era da cozinha Geral Que tinha o programa Lá dentro Restaurando vidas Lá dentro da cozinha E aí eu soube O pai dele já tinha ido Daí eu liguei E esse tenente Becker Chamou ele Ele era crente Sim E aí levou ele Até a cozinha Aí ele ficou lá Na cozinha geral Já entrou nesse projeto Restaurando vidas Se batizou lá Era a restauração Que entrava lá? Sim Era a restauração? Era E aí Nesse processo ali Dessa Que eu fui visitar ele Ficavam Entravam Algumas mulheres E faziam a revista E aí elas escolhiam A dedo Uma pessoa Para fazer a revista íntima Que é a revista Mais minuciosa E aí nessa vez Me escolheram Tu fica E se não passar Por essa revista Elas não deixam Fazer a visita E aí ali Elas mandaram Tirar a parte de baixo Tirar tudo E a gente tem que Se agachar E se levantar Porque elas querem Enxergar Se estão Levando alguma coisa Entrando com droga Lá dentro Que as mulheres Infelizmente E aí Teve essa Essa vez E aí eu lembro Que eu fiz E aí quando eu saí Daquele local ali Tem o pátio Para chegar Até a Até essa cozinha Onde ele estava E ali no pátio mesmo Eu já clamei a Deus Eu disse Senhor Eu não aceito isso Eu não aceito Eu sou tua serva E eu não aceito E eu não aceito E ali falei com Deus Expus ali chorando Por aquela situação Que eu passei Ao qual Que eu não queria Passar mais E aí eu me lembro Que não levou 30 dias O juiz Assinou Um decreto Que era proibido A revista íntima Dentro do presídio central E logo em seguida Eles colocaram Uma máquina Que tem de raio-x A mesma que tem Lá no aeroporto E isto Colocaram lá E eu passava Dando glória a Deus Naquela máquina Eu não tirava Nem a roupa mais Eu passava Naquela máquina ali Isso foi por um pouco tempo Em seguida Ele já saiu E Para a honra e glória Do Senhor Mas eu clamei E eu me lembro Que eu clamei E Deus logo em seguida Deu vitória Aleluia Glória a Deus Mas com Jesus É só vitória Não tem que aceitar Trabalhar de Deus É só vitória Maravilhoso É E aí irmão Ricardo Em torno do Ricardo A conversão mesmo Foi lá dentro Sim Em 2009 Entrei Em 2013 Me batizei E lá dentro mesmo O irmão usava droga Lá dentro Quando eu entrei Aí entrou Minha família toda Meu pai E meus primos Já tínhamos lá Então nós éramos entre oito E a minha família Era muito de respeito É até o dia de hoje E o meu pai São descendência de italiano Então Eu não usava droga Não usava? Não Daí parei de usar droga Glória a Deus Aí lá dentro da cadeia Me casei com ela Antes de já Deus já estava preparando tudo Levei um bolo Casamos lá dentro E depois Em 2013 Daí me batizei E ela se batizou aqui fora também Um pouquinho antes Tudo junto Deus foi fazendo Foi preparando Tanto eu como ela Foi nos levando Um Um do lado do outro Aleluia Glória a Deus É maravilhoso E nós estamos então Há nove anos Convertidos O irmão só usava Aqui na rua Antes Eu usava crack Não só usava Ou chegou a vender Eu 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 tinha Três quilos Dentro de casa Eu vendia Antigamente Era muito difícil Ter droga Hoje é Mas antigamente Ter três quilos De cocaína Era Era uma coisa Grande Havia quarenta pessoas Trabalhando pra mim Comigo Eu comandava quarenta Tinha muitas armas Era uma loucura Deus poderoso Mas o que estava escrito ali Estava escrito Deus tinha um projeto Da vida do irmão Podia fugir pra onde eu quisesse Ele Ele me via Ele tinha um projeto pra mim Pra minha esposa O irmão lembra de algum livramento Que Deus tinha dado Assim no mundo Quando o irmão não conhecia Jesus Sim Eu tinha um algo em mim Que meu pai Respeitava Meu pai era o líder Um dos líderes E E quando nós saías Nós sempre Nós Rezava Era a reza Né Hoje nós sabemos Que é orar Orar é falar com Deus Reza é falar coisas contínuas Aleluia E Piscava meus olhos Quando piscava meus olhos Eu dizia pro meu pai Não vamos por aqui Porque É Não é aqui Que nós Eu tinha Deus falava comigo E eu falava pro meu pai Então nós ia pro outro lado Porque nós fazia ronda Entre 15 e 20 Parentes Pra procurar e Eliminar O inimigo Que não era inimigo O nosso inimigo É satanás Aleluia Mas a gente estava na ignorância E Sempre certo Quando eu saia E nós Vinha lá E estava Alguém Também o grupo Nos esperando Pra nos matar Muitas vezes Uma vez eu me lembro Que eu estava Tudo dentro da bom Jesus Tudo dentro da bom Jesus Quantos anos O irmão mora ali Nasceu ali Nasci ali Quarenta e seis anos Quarenta e seis anos É Eu sei Eu creio que eu Convivi trinta e poucos anos ali Quase quarenta anos Ela quarenta e Quarenta e seis A gente deu algumas voltas Pra outros lugares Por causa Foragido A irmã Roseli É natural dali também Sim Nasceu na bom Jesus Sim Tem história da bom Jesus ali Eu me lembro Que um dia eu estava subindo Então Eu subi numa lom Pegar droga E eu não ia pagar de novo E naquele tempo Eu já vi Uma quadrilha Que estava ali E não Eliminava tudo E a minha perna Começou a parar E daqui a pouco Parou a outra E eu não conseguia ir Eu fiquei uma meia hora E eu estava alucinado De pé Umas três horas da manhã E aí que eu me enfraguei E não segui mais pra frente Eu fiz a volta Fiz a volta Esperei E no outro dia Apareceu meu pai Com dois carros Cheios de Aí eu já estava Na última da droga Não estava mais em casa Já estava morando na rua Já estava passando fome Dificuldade Já estava E ela sofrendo Ela em casa Né Naquela situação terrível E me apareceu meu pai Cheio Com dois carros Cheio de primos Irmão Todo mundo Nessa época Eles tinham guerra Com uma Era uma família Eram duas famílias Uma do lado da ponte Que eram os Miranda E eles na parte de cima Que eram os Bragén E aí eles formaram ali E ficavam Esses converteram também Também Estão na igreja também Projeto de Deus Eu saí da cadeia Eu desci lá embaixo Daí teve uma que disse assim Não, vai lá que eles vão te matar Eu disse Não vão nada Jesus está comigo E eu fui lá E eu fui lá Não tentei O senhor Eu sabia que eles Já estavam Estavam se convertidos Eles moram ali Moravam ali Moravam ali É Glória a Deus E aí Do meu lado Um inimigo que matou A minha irmã Estava do meu lado Nós estávamos Glória a Deus Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Matou meu primo Matou minha irmã É loucura É só Jesus Só Jesus vai fazer isso É só Jesus É um trabalhar que Deus faz Santo de Jesus E nós dois ali Dando glória Nos abraçamos Com os demais também Que é da parte deles Então Eu tive um grande livramento Naquele dia E quando eu caí na cadeia Daí Na igreja mesmo Descia Os lençóis Assim E eu ficava vendo Todo aquele Tipo um cinema E eu passando Pelo meio Dos traficantes Da polícia Corrúpida Que queriam me matar Todos aqueles E Deus falava pra mim Eu te livrei Eu te escondi Eu te guardei Muitas Muitas vezes Não foi uma Não foi duas Enquanto menos eu esperava Estava adorando a Deus E aquele freche Descia Aquela cortina Mostrando pra mim O tanto Que ele me amava E que ele me ama E ama você também Aleluia Aleluia Ama todos nós Deus tem projeto Na nossa vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Então meus irmãos É isso aí que Deus faz Deus pega Faz passar Pelo processo Mas também é pra glorificar O nome dele Aleluia Pra mostrar hoje A gente entenda hoje Que sem Jesus A gente não é nada Mesmo na ignorância Não conhecendo Jesus Jesus guardava Sim Deus tinha os seus meios Tudo começou lá atrás A desobediência aos pais Jovens que estão ouvindo Mães que estão ouvindo Isso é bom pra pessoas que Sim Porque o velho não vai usar droga Só se for um acaso A droga começa na infância Na infância Ver as atitudes do filho Aleluia Sim Porque a droga começa lá na infância mesmo Quando é pequeno E depois acha que tem o domínio Vai perdendo o domínio Ela não respeita ninguém Eu era um guri bom Eu era respeitador Eu até hoje Até o dia de hoje Eu beijo a mão dos meus tios Das minhas tias E peço bênção Mas a droga me tirou A minha vida Me levou a fazer coisas Que eu não queria fazer Porque a amargura A raiz de amargura É terrível né meu irmão Glória a Deus Então Tem que cuidar dessa parte Na infância dos filhos E talvez comece com um golinho De álcool né Sim O que diz o salmista Um abismo Chama o outro Um cigarro Daqui a pouco Um gole Daqui a pouco Um cigarro Daqui a pouco Um gole de novo Daqui a pouco Não está satisfeito Só com aquele gole Vai procurar o mais forte Vai procurar o mais forte E o jovem Ele quer adrenalina Ele quer mostrar também Para os outros Que ele pode fazer Aquilo que o outro faz É complicado né É o chamado Se não fazer Ele é o chamado Careta né Sim Se tu não fazer isso Tu está Está junto ali Mas não faz parte Eu fumava maconha Comecei a fumar maconha Com 12 anos O primeiro pó que eu tomei Foi com 8 Com 8 anos Com 8 separado Minha mãe do meu pai Estava lá Numa festa Mas então Até os 21 Eu não usava droga Eu não usava Até os 21 Até os 15 Eu não usava cocaína Foi quando Eu fui com meus primos Eles me disseram Que para mim Andar com eles Tinha que fazer O que eles faziam E aí então Foi a droga pesada Aí começou As coisas Ficar bem ruim mesmo Aleluia Cocaína E da cocaína Já foi direto Para a pedra Para o crack né E hoje irmão Ricardo Aqui na rua Que o irmão Tem a dizer assim Com essa caminhada Com Jesus De bênçãos Que o senhor Está fazendo Meu Deus Deus uniu Na família Deus uniu Meu casamento Meu casamento Estava destruído Como aqui já falei Eu era Já avô E nunca tinha sido pai Porque tive Outros relacionamentos Não quis esperar O que Deus tinha Para mim Sair Da presença Debaixo da mão Do meu pai Da autoridade Do meu pai Por haver Pai terreno né Pai terreno Por haver tantas coisas Acontecido Isso Desculpa É 15 anos né E Pegou o caminho Alternativo Pegou o caminho Alternativo E pela misericórdia Ele me trouxe De novo Para o ideal E E agora É só vitória Nós sabemos As lutas Que o crente Todo crente tem Que é contra o mundo É contra si mesmo Mas a gente A maior luta A maior luta Mas nós jojoando Orando Lendo a bíblia Buscando Deus sempre nos dá A vitória É uma É uma coisa que Não tem explicação Falada Do amor de Jesus Do que ele faz Na minha vida E na vida daquele Que procura Ele guarda Ele sustenta Não Não tem dificuldade O salmista Ele mesmo disse Já fui moço E hoje sou velho Mas nunca vi Um justo Mendigar o pão Então Deus Com esta palavra Ele cuida De todas as maneiras Daquele que Que procura Andar sobre A sua poderosa mão Aleluia Glória ao nome santo De Jesus Cristo E Deus tem feito Maravilhas Na nossa vida Hoje Glória a Deus Glória a Deus Amém Então é isso Que Deus faz Irmãos Para Deus Nada é impossível Você que Talvez está pensando E não tem mais jeito Lá com teu filho A tua filha Um conhecido Lembre-se Que Jesus Tem o seu Projeto Que ele formou Para cada ser humano E não tem Para onde a pessoa Fugir da presença De Deus Amém Nesse momento Eu queria que a irmã Rosiline Lesse para nós Aqui nossos irmãos Que estão videologados Que eu estou Meu óculos também Acho que vou ter que mudar ele Aleluia Aleluia Tem todos os nossos irmãos Que estão aí Videologados conosco Sim A irmã Mari Machado Glória a Deus A oração Leão A minha esposa A irmã Maria Esther Esther Gonçalves Maria Esther Gonçalves A referência A referência e acabamento Não sei quem é Mari Machado Vamos ter A parte 2 Com os irmãos Vai ter que ter a parte 2 Adriana Helena E o irmão Paulo Jair E o irmão Paulo Jair Dando glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Amém Glória a Deus Então esses irmãos Que estão conosco aí Que Deus vos abençoe Em nome de Jesus Meus irmãos Então está aí Para aquelas pessoas Que muitas das vezes Tem lá O seu filho Que está meio rebelde E aqui demonstra o que irmãos O amor de Deus E o poder da oração Né irmão Ricardo Glória a Deus O irmão veio através Da oração do seu pai Glória a Deus O seu pai Se converteu primeiro A Jesus Verdadeiramente A verdade Sim Conheceu a verdade E o pai dele Começou a orar Então Muitos Já não acreditavam mais Né irmão Ricardo Não Eles olhavam para mim Diziam isso aí Só Só morto Só a morte Só a morte Mas está morto hoje Não te mataram hoje Estou morto Estou bem morto Graças a Deus É isso que acontece A pessoa tem que morrer Para o mundo Tem que morrer Tem que morrer Para o mundo Aleluia Era essa morte Que eles queriam Sim E hoje está vivo Para Jesus Deus Para Deus Vivo para Cristo O Paulo diz Olha não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que eu vivo Não vivo mais para mim Eu vivo para Deus Aleluia É É assim que hoje A gente tem que entender Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Amém Então nesse momento Nós vamos estar orando Para os nossos irmãos Que estão videologados E a gente vai ver Se a gente consegue Marcar então A próxima Próxima live Para nós Dar continuidade Naquilo Que Os irmãos Eu sei que Foi meio rápido hoje A irmã Roseli Nem falou nada Da testemunha dela Ela tem testemunha Vai ficar para a próxima A irmã Roseli A irmã tem que contar As experiências aqui Livramento Que Deus deu Eu creio que Deus Deu muitos livramentos Também antes de conhecer Jesus Sim sim Também peguei caminhos Da minha vida É bem como o Ricardo Estava falando Quando tu te converte A Deus Deus te traz A memória O teu passado E diz Lembra daquele dia Eu estava lá Aleluia Eu estava lá Naquele local Eu me lembro Que me converti Na peste Na quarta do B O Espírito Santo Me trouxe Muitas e muitas Histórias do passado Que Deus disse Lá eu te livrei Lá eu te guardei E tu não sabia E hoje a gente consegue Até umas pessoas Eu fui pregar Para elas depois Que eu saí de lá E eu fui visitar elas Porque o Espírito Santo Me impulsionou A ir lá A falar do amor de Jesus E um dia Eu peguei um rapaz Que realmente Ele entrou Dentro do meu mercado Para me matar E eu peguei ele no beco E comecei a falar de Jesus E aí eu levei ele A lembrar daquele dia De que tu lembra Que não era mais Para mim estar aqui E ele me olhou Dentro dos olhos E não era mais Para mim estar aqui Mas a misericórdia De Deus me alcançou E eu vim aqui Para dizer para ti Que Jesus te ama E tem um projeto Na tua vida E aquele rapaz Ele se lembrou Daquele passado E ele Fugiu daquele local Então esses É os projetos Que Deus tem A misericórdia De Deus Nos alcançou E nada é impossível Para Deus Lembre É que para Deus Nada é impossível Então irmão Ricardo Ficamos então Para a próxima Vamos marcar A segunda parte Para nós Dar continuidade Na testemunho Da irmã Que ela nem falou Nada hoje O irmão contou um pouquinho A irmã vai contar O que a irmã passou Para chegar No estágio que está hoje Na presença de Deus Também passei Por uns caminhos alternativos Os alternativos Que a gente escolhe Lá no mundo No deserto Tem uma consequência Gera uma consequência A decisão A gente não conhecia Jesus Hoje A misericórdia de Deus Nos alcançou Então eu peço Que o irmão Ricardo Faça essa oração final E nós agradecemos A todos os nossos irmãos Que estão videologados E não perca Irmãos A segunda parte Então Com o testemunho Da irmã Roseli O irmão Ricardo Falou um pouco Daquilo que Deus Usou de misericórdia Para com a vida dele E alcançou ele Porque a sua A misericórdia de Deus Ela é longânima E por isso que hoje Nós Temos que entender Essa misericórdia de Deus É E Assim como Deus Foi misericordioso Conosco Nós temos que ser misericordiosos Também Usar essa misericórdia Para com os outros Amém Quantos lembramentos Quantos lembramentos É porque Deus Ele é Ele é bom Agora depois de crente Meu Deus Amém Amém Turma Ricardo Ora em nome de Jesus Abençoando nossos irmãos Pai em nome de Cristo Jesus Aleluia Adoramos e glorificamos O teu nome Senhor Aí em cima Senhor Onde o Senhor está Meu Deus Olhando A terra Pai Acima do terceiro céu Acima dos anjos Arcanjos Serafins e querubins Senhor dos vinte e quatro tronos Nos papai Dos quatro ser viventes Senhor Que te rodeiam Dizendo Senhor De noite Santo 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 é o teu nome Senhor Tem misericórdia Senhor de nós Senhor tem misericórdia Do ouvinte Papai Aquele que está doente Senhor tem alguma Enfermidade Deus poderoso É no teu nome Senhor Agora Pai cura Senhor Ah Senhor Se há Senhor uma família Que está passando Pelo processo Senhor Com os seus filhos Com as suas filhas Na droga Pai Venha dar livramento Venha dar estratégia Para esse pai Pera essa mãe Senhor Em nome de Jesus Quebra Senhor Todo julgo Do diabo Todo julgo Do inferno Senhor Liberta essa alma Batiza com o Espírito Santo Salva Senhor Em nome de Jesus Cristo Nós adoramos O teu nome E sabemos Senhor Que estamos dependendo De ti Que o Senhor Papai amado É poderoso Para fazer muito mais Do que pedimos Ou pensamos Senhor Conforme o poder Que opera Em nós Senhor O poder é a fé Senhor A fé É a certeza E o fundamento Das coisas Que se esperam Senhor Das coisas Que não se vê Papai amado Vai dando a vitória Para esta família Senhor Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Guarda O lar cristão Senhor Converte Senhor Aqueles que estão Em dúvida Pai É no teu nome Deus poderoso Que eu peço E glorifico Senhor Em nome de Jesus Cristo Aleluia Amém meus irmãos Glória a Deus Então nesse momento Agradecemos a Deus E a todos Que estavam conosco Aí Tá E fique Esperando Terá a próxima Aleluia Aleluia Parte 2 Onde a irmã Roseli Vai estar testemunhando Amém meus irmãos Paz Oração E união Que Deus abençoe Em todos Em nome de Jesus Ele é a vida É verdade É o caminho Ele é a realidade Dos teus lindos sonhos Ele é o Deus Que te livra A imensa